Item 6, processo 48.526.82.2011.4.1. Recurso administrativo interposto pelas centrais analistas de Rondônia, SA, em face do auto-digituração número 66.2011, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa referente à apuração dos indicadores individuais de continuidade DEC, EDIC e FIC. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, a SFE realizou fiscalização na CEROM para apurar os indicadores de continuidade, e constatou que 176.639 consumidores sequer estavam cadastrados, portanto, sequer era apurado o indicador de DIC que fique para esses consumidores. Emitiu um AI com multa de mais de R$ 1 milhão. A inflação praticada foi enquadrada no inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. A empresa recorreu, a SFE manteve sua decisão. Em 19 de 4, a minha assessoria solicitou o parecer da Procuradoria, que emitiu em 11 de 5. Pareceu de número 246 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera as conclusões do parecer 246 de 2012, opinando pela improcedência das alegações de defesa expostas pela distribuidora. A SFE, quando da emissão do AI, considerou que, para o caso da penalidade, apenas a não conformidade N1. A empresa não apurava os indicadores individuais para 176.639 consumidores, uma vez que, devido ao compromisso assumido pela distribuidora de regularização do sistema de gerência e distribuição, revisou a determinação D1 e não a considerou para efeito penalidade. Aqui na versão final do voto, eu incluí um texto logo depois desse parágrafo que diz qual era o compromisso da empresa. O compromisso era de que, até julho deste ano, 2012, o tal do sistema de gerenciamento de distribuição já estivesse com todos esses consumidores cadastrados. Em uma próxima fiscalização, a SFE vai analisar se esse prazo foi cumprido. Na realidade, não é que ela não restituiu esse consumidor. Eles sequer estavam cadastrados, portanto, sequer foi apurado de que fique para eles. A CEROM, em suas alegações, não nega que deixou de apurar os indicadores individuais de continuidade. Porém, em sua defesa, argumenta que, devido à desistência da Soltec, contratada para executar o levantamento dos dados físicos das redistribuições nas áreas urbanas e rurais e fazer o cadastro do consumidor para incluir no SGD, ficaram pendentes da execução praticamente todo o cadastramento da área rural e uma parcela da área urbana, o que totalizava aquele número de consumidores que não estava sendo verificado. O despidouro informou ainda que contratou outra empresa para dar continuidade ao serviço de campo. Para os consumidores da área urbana, foi informado que a licitação com visa contratação da empresa prestadora de serviço ainda não havia sido concluída, isso na época do AI, tendo previsão para a conclusão do serviço do cadastramento em 6 de 2012. A SFE afirmou que as justificativas apresentadas pela Seron se mostraram insatisfatórias para descaracterizar a não conformidade que os fatos descritos foram suficientes para testar o descumprimento do disposto no item 5.4, seção 8.2, módulo 8 do Prodisto. Quanto à conversão da penalidade em advertência, entenda a SFE que não é possível, uma vez que houve danos causados aos usuários em razão do não recebimento das compensações financeiras que os mesmos teriam direito. A Procuradoria Geral, por meio de seu parecer, concorda com a SFE que a multa aplicada pelo AI está de acordo com a legislação em vigor e que a dosimetria utilizada no tocante a abrangência estava adequada. Quanto ao pedido de se aplicar a penalidade baseada na parcela B, a Seron pediu isso, entenda a Procuradoria que não é possível ser acatado, pois não é assim o determinado na lei e na resolução 63 de 2004. Aliás, não é a primeira vez que uma empresa do grupo Adatrobras pede a mesma coisa. A SFE informou que na data de emissão do AI não tinha ainda disponível o faturamento relativo ao mês 9 de 2011, por isso foi utilizado o período de 9 de 2010 a 8 de 2011, ou seja, puxou o mês anterior. Aí está o valor. Dado isso, solicitou a SFE o faturamento para o período 10 de 10 a 9 de 9. Aí tem um valor um pouquinho maior, o que significaria um aumento de 1,33% na multa, está aí o valor que contamentaria a multa, como o valor é muito pequeno, não tem de ser coerente manter o valor da multa calculada, até porque não precisaríamos mais ouvir a empresa, o que atrasaria o processo. Ou seja, eu achei os 13 mil em relação ao 1 milhão lá original da multa, um valor muito pequeno para valer a pena essa correção entre os meses. Aí mantive do jeito que estava. Diante do exposto, o que conta do processo 48-500-2682-2011-41, voto por conhecer e no mérito negar o provimento do recurso apresentado pela CERON, mantendo na íntegra o AI-66-2011, com a penalidade de multa no valor de 1.037.853,93 reais, em decorrência da não apuração dos ligadores de continuidade individuais de 176.600 de novas unidades de consumidor. Valor isso que deverá ser atualizado no sistema da legislação em vigor. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CERON contra o alto de infração 66-2011, lavrado pela SFE. Próximo item.